A CIDADE NO BRASIL Olha, em 1988, eu estava trabalhando lá no Polimiga, no bairro Bonfim. A gente era muito amigo, conversava muito. Começamos a trocar umas ideias e tal. Quando foi nas férias de julho, eu senti falta do papo, da companhia. Ele me ligou, aí a gente marcou de encontrar lá na Praça da Liberdade. Foi naquele dia que a gente começou a namorar. Quando te vi passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Perdi a hora de voltar para o trabalho. Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei. Mil coisas eu deixei, só pra te falar. Largo tudo, se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar. Ou num navio a navegar, num avião a decolar. Vindo sem grata pra voltar. Toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra sonhar. Pra sonhar. O que era sonho se tornou realidade. De pouco em pouco a gente foi erguindo o nosso próprio trem. Nossa Jerusalém, nosso mundo, nosso carro, o céu. Vai e vem, vai e não para nunca mais. De tanto não parar a gente chegou lá. Do outro lado da montanha onde tudo começou. Quando sua voz falou pra onde você quiser eu vou. Largo tudo, se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar. Ou num navio a navegar, num avião a decolar. Indo sem grata pra voltar. Toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra contar. Domingo na praia, no sol, no mar. Ou num navio a navegar, num avião a decolar. Ninguém sem grata pra voltar. Toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra contar. Pra contar. Pra contar. Pra contar. Pra contar. O que falar é a melhor mãe do mundo? Que me deu carinho. Educação. Que me deu carinho. Educação. E aí, quem vai chorar? Que foi meu amigo. E aí, quem vai chorar? Não, neneta. Quem vai chorar? Quem vai chorar? Não, não! Música na minha vida, né? Dizem que é o seu coração Vai dar mais pra mim Dizem que é o seu amor Tengo isso de fiel Vai trair seu marido Em plena a luna de miel Dizem que é o seu amor Salve aí Eles nos mostraram Que para irmos para o futuro Temos sempre que valorizar o passado Música 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 I can tell by your eyes That you've probably Been crying forever Música 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 And the stars in the sky Don't mean nothing Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.